O que que tem de bom, hein? Olha, eu tava falando pra ele, a pizza é a especialidade da casa hoje aqui, tá bom? Hum, tá com uma carona. Fala pra ela como é que tá a pizza, fala pra ela. Tá boa. Tá boa? Vem um pedacinho de pizza, então? É quanto a pizza? A pizza... Quanto que eu falei? A pizza vai pra você? É, a pizza... A sua pizza é dois reais. Dois? Dois. O tamanho é igual dele, né? Igualzinho, igualzinho. O que é que dá lá pra dois reais? Ah, e eu quero fazer, ó. A padaria é minha, eu faço o que eu quero, ué. Pronto, aqui, querida, tá aqui. Mas por que que é assim? Ah? É de acordo com a cara do trouxa, entendeu? Se eu deixo que o cara tem cara de trouxa, eu compro mais. Cara bonita que nela, eu deixo mais barato. Ai, que amor, né? Calma aí, rapaz, calma. Você não pode me agredir, não pode me agredir. Eu tô dando meu trabalho. Eu tô dando meu trabalho. Você pensa que é assim? Mas por quê? Você fala que você quer? Mas tem que olhar de mulher bonita, você é feio, rapaz. Você é feio, 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 feio. Solta ele, moço. Calma aí, calma aí. É, o salsichão tá bom, viu? Salsicha. O salsichão tá bom, esse aí tá bom. Pra beber, você tem o quê? Hã? Pra beber. Tem suco, suco de laranja, tudo bem? Não, de laranja. Laranja. Quanto que é? Esse aqui é 4 reais. O que você vai querer o suco? Eu quero o suco de... O suco é mais 3 o suco. 3? 7 reais, tá bom? Experimentou já um pedacinho, hein? Como é que tá? Gostoso. Falei pra você. Pra mulher eu só indico coisa boa. Pode dar? Oi. Para, querida, o que você manda? Tô tentando decidir ainda, porque eu vou comer. Aceita a sugestão? Aceito. Fala pra ela como é que tá o salsichão. Fala pra ela. Ah, é bom, eu gosto. Pode ser igual dela. Gosta? É? Ai, que ótimo. Quanto que é? 2 reais. Vixe. É o quê? 2. Moço, acho que só tem 50 centavos. O seu é 4. Por que comer o 4 dela é 2? Eu acho ela linda, maravilhosa. Então, moço, mas eu acho que eu não vou levar, não. Espera, por favor. Só tem os 50 centavos. Não, não. Só tem os 50. Não precisa pagar, então, não. Não precisa pagar, não. Fica à vontade. Pode comer? Pode comer? Não. Você não vai pagar. Seu dinheiro já tá comendo. Não, ó. Ué? Não, pera, ó. Ah, você tá precisando doção do que, tá? Você tá me girando, você idiota? Nossa, moço, é como você é brava.